Tá certo, obrigado aí, ouvinte, participando da programação com o seu comentário, né? A Venezuela, né? O ouvinte aí quis dizer no seu comentário. Pois é, né? Os caminhoneiros foram à rua, né? E o brasileiro, em vez de apoiar os caminhoneiros, foi encher o tanque do carro, né? Aí não tem o que fazer, né? E olha só, até vou aproveitar aqui o comentário do ouvinte sobre... O comentário do ouvinte sobre o meu comentário, né? Tá certo, fique bonito. Vamos lá, ouvintes, comentem, participem. Você que ouve alguma informação aqui, quer trazer seu comentário, como fez o ouvinte agora, faça, envia seu WhatsApp gravado, ou envia texto, ou dá uma ligada aí, como você quiser. Olha só, preço, já vou trazer uma notícia que tem tudo a ver com o comentário do amigo ouvinte. Preço do gás de cozinha terá aumento no Rio Grande do Sul, olha que maravilha! Maravilha é o modo de dizer, obviamente, né? É, aumento a partir de hoje, hein? Olha só, o preço do gás vai ficar mais caro a partir de hoje. Algumas revendas já anunciaram que vão reajustar os preços. A alta será de 4,4%, ou de 13 quilos, por exemplo, vai ficar R$2 a R$3 mais caro para o consumidor. Abre aspas, a gente tem um estoque grande, e esse estoque a gente vai revender no preço normal. A partir de segunda-feira, a gente vai repassar o aumento, fecha aspas, explica Leandro Silva, que é gerente de uma revenda de gás. O aumento é reflexo da política de preços da Petrobras, que justificou a situação por causa da desvalorização do real frente ao dólar e da cotação do gás no mercado internacional. Com tantos aumentos, o consumidor fica meio perdido, né? E sem dinheiro também. Abre aspas, a gasolina subiu essa semana também, calculei que o gás ia subir também, mas não é, não de cara, fecha aspas, afirma o agente de saúde Itamar Bonetti. Entre as opções mais rentáveis está o botijão de 8 quilos, né? Oferecido em algumas revendas. Ele sai por R$48, uma economia de R$17 em relação ao de 13 quilos. O consumidor também pode comprar direto no depósito. Em muitos pontos de venda, o botijão de 13 quilos ainda é vendido a R$65. Foi o que fez aí o comerciante Paulo Machado. Ele tem uma pequena empresa de frango assado e foi de bicicleta até uma revenda comprar um botijão de 13 quilos para fazer uma economia. Trabalho só aos domingos. Boto a máquina num domingo, boto a máquina num domingo e no outro já tem que botar outro gás. Essas aí as palavras do empresário, né? Vendo 15 galinhas por domingo. Imagina o lucro vai lá embaixo, diz ele. Então tá aí a informação, né? Não temos, deixa eu ver se diz a cidade aqui. Esses exemplos aí não são aqui de passo fundo, né? São algum local aqui do estado. A matéria aqui não tá dizendo qual é a cidade. Mas enfim, né? Deu pra entender. A manchete diz tudo, né? Preço do gás de cozinha terá aumento no estado no Rio Grande do Sul a partir de hoje. Não vou repetir o comentário que eu fiz antes, né? Pra não ficar repetitivo. Mas enfim, tá dito aí, né? Enquanto, como disse o ouvinte aí no comentário anterior, enquanto o povo aceitar, ficar quietinho, é um aumento atrás do outro. Porque o governo precisa tapar a conta da corrupção, né? Precisa tirar o dinheiro de algum lugar, da corrupção, da incompetência dos nossos governantes, porque o governo incompetente também causa problemas como o aumento do gás, da gasolina. Porque se ele é incompetente, ele falta dinheiro, quebra o estado, o país, e aí precisa dar um jeito. E quem vai dar esse jeito? Quem paga a conta? Sempre nós, né? Sempre o povo pagará a conta. Vamos se ligar, povo. Vamos às ruas, vamos protestar e não aceitar tudo como a maioria está aceitando.